A Quarta do Waffle, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Waffles! 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 Paciência! A Quarta do Waffles está prestes a começar. Não se pode pensar na perfeição. É claro que pode, chefe. Para de esmorfar e nos dê os Waffles. Eu estou com fome. Está bem, está bem. É uma, é duas, é quatro. Bom apetito, Fabinha. Como vai, meu lindo? Perfeitamente dourado. Proporção entre furinhos e cantinhos é excelente. Excelente mesmo. Ei! Mas... Está saindo, está saindo. E você, Robuston, o que você achou? Ah, Robuston. Mas o Robuston nunca perde a Quarta do Waffle. E onde está o habilidoso? Eu nunca esmafei um Waffle tão delicioso antes. Foi tipo uma festa do Waffle, na minha boca. O quê? Mas de que Waffles vocês estão falando? Ah, Waffles? Quem falou em Waffles? Vocês falaram. Ah, não, 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 não. Ah, não, nós falamos Waffles. Mas você está com migalhas de Waffles no peito. São migalhas de Waffles. Enfim, eu não sei o que a Smurf e Lily colocam nos Waffles dela, mas eles são incríveis. Um pouco de gengibre, eu acho. Vocês dois são traidores de Waffles. Ao contrário do resto dos meus fãs fiéis que... Me dá, me dá um, me dá um, por favor. Sem empurrar, pessoal, eu tenho Waffles pra todos. Mas não pode ser. Meus Waffles sempre foram os melhores. Ela deve ser uma bruxa. Sim, é isso. Chefe, por que você não pergunta pra Smurf e Lily? Ela está esmorfando a massa dela. Eu prefiro minha teoria da bruxa. Ela não é uma bruxa. Ela é a Smurf e Lily. Gênio, você não entende. Eu não posso perguntar por ela. Os chefes nunca, nunca, nunca revelam quais são os ingredientes secretos. Por que não? O código de honra dos chefes. Então, eu vou ter que pegar a receita dela. Ah, ô chefe. Tonto, telescópio. Toma aqui. Senhora? Opa, desculpa. Por que eu estou preocupado? Ela tem um carrinho tão pequeno. Ela não vai aguentar por muito tempo. Tadam! Obrigada, abelidoso. Um food truck de Waffles. Ela vai mergulhar de cabeça. Smurf e Lily, pode me smurfar outro Waffle? É claro, Robusto. E o serrano deve estar em um daqueles potes. Eu tenho que chegar mais perto. Eu nunca pensei que amaria alguma coisa a mais do que a quarta do Waffle. Mas a tarde quarta do Waffle... Uau! Espera só a noite de quarta do Waffle. Valeu, Lily. Eu não gosto das noites. Smurf falioso. Ah! Ah! Hum! Ha, ha, ha! A árvore é com fome. E um pra você, árvore Smurf. Oi, Lily. Dá um. Hum! Que sabor é esse que estou sentindo? Raspas de limão? Asas de abelha em pó? Ah! Eu preciso analisar a massa. Muito bem, pessoal. Eu reuni todos vocês porque vocês são os melhores do que fazem. Espera aí! Você disse que era uma degustação de queijo especial. Ah, isso é mais importante do que queijo. Nós vamos invadir o fode-pock de Waffles a Smurf Lily. Isso é impossível. Você sabe quantos tentaram e fracassaram? Sim. Ninguém. Tá bom. Vamos dizer que isso seja possível. O que eu ganho com isso? Eu esbarfo todos os Waffles que você quiser por uma semana inteira, fominha. Eu tô dentro! Mas e eu? Ah, um garfo com uma rolha na ponta pra você não esmalfar o seu olho desastrado? Ah, eu sempre quis um. Tô dentro. E pra você, Joca? Vou esmalfar um bolo que explode quando você corta. Pode contar comigo, mas e quanto ao tonto? Eu não sei. Alguns amendoins. Amendoins? Eu tô dentro! Ouça com muita atenção. A Operação Massa é melhor começar às nove da noite em ponta. E quando o gênio começa a fazer a ronda? Agora, fominha, você vai esmalfar um barril que eu vou empurrar lá da ponte, conometrado perfeitamente para coludir com o gênio. Você vai descer e prender o gênio dentro do barril. Aí, assumirá o lugar dele no Smurf Net, rápido como um raio. Quando você vir que a barra está limpa, você vai sinalizar para o desastrado esmalfar o apito dele. Mijoca, esse é o sinal para entrar escondido no campo do fazendeiro. Onde você vai soltar o rebaio de caracóis dele. Você vai correr se escondendo atrás deles até chegar perto do food truck. Aí, vai esmalfar com um dos seus presentes e o nosso plano será um sucesso. Mas alguém acha que isso parece smurfidamente complicado? O código de honra dos chefes exige que pegar uma receita seja esmalfidamente complicado. Então, qual é o plano? Fominha, entra no barril. Você vai sacar o plano. Eu não devia ter comido aquele árvore. Eu vou esmalfar. Para, isso não é engraçado. Isso faz força. Ah, um presente voadão. Ah, não! E agora? Como vamos esmalfar a fechadura do food truck? Não chora, chefe. Não estava trancada. Não tem nada de mais aí. Aham! A esmalfa dele está usando um ingrediente mágico. Você pode ver isso? É claro que não. É por isso que ele é mágico. O quê? Agora faz todo sentido. Ela está trapaceando para fazer melhor que eu. Assim como o código de honra dos chefes exige. Eu vou dizer uma coisa. Esse código de honra parece um pouco confuso. Eu posso não ter descoberto o segredo dele, mas acrescentar o meu ingrediente especial de achatamento à maçadela é perfeito. Por que o que são waffles sem forrinhos e cantinhos? Pessoal, o chefe está começando a me assustar. Com certeza. Cadê os furinhos e cantinhos? Excelente pergunta. Eu não sei o que aconteceu, mas os meus waffles não cresciam. Então eu decidi chamá-los de panquecas. Experimenta. Isso ainda é melhor do que um waffle. Galera, é a cesta da panqueca. Eu quero uma. Não, 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 não. Agora eu cansei. Tudo tem limite. O quê? Chefe, você enlouqueceu. O que está fazendo? A bucã devia ter esmorfado há muito tempo. Ei, olha ali. Eu não sabia que o chefe sabia dirigir. Ele não sabe. Cuidado. Chefe, você está agindo como um louco. Chega de waffles e chega de panquecas. Ninguém mais vai esmafar comigo. Cuidado. Já está desistindo, Esmafo e Lily. Oh, não. Amassa. Aguenta, Filmy. Esmurfs, ao resgate. Nós vamos te salvar. Mas por que esmorfou o meu food truck? O que os seus waffles são bem melhores do que os meus? Isso é simplesmente impossível. Eu esmurfei a sua receita. Ah, a minha receita? Cara, eu não mudaria uma coisa que já é perfeita. Por que você não me perguntou? Esmurfs, a corda é bem apertada. Vai dar certo. Mas atenção. Se qualquer coisa se mexer lá dentro, já era. Peguei. Chefe, por favor, solta a tigela. Eu nunca poderia largar uma massa perfeita como esta. Solta isso, chefe. Você pode fazer mais massa. Você? Você acha? Tudo bem. Nós vamos esmurfar mais, juntos. Que diabos? Hoje vai ser uma delícia. É a quarta do waffles. Eu não gosto da quarta. Olha, eu ainda não entendo uma coisa. Se você usou a minha receita, por que todos gostaram mais dos seus waffles do que dos meus? Talvez porque eu smurfo todos em formato de coração. A CRECHE DOS SMURFS Não tem como me parar. Agora a quarta. Pelo amor dos Smurfs, não é normal chorar assim. Papai Smurf. Mas que confusão é essa? Porque eu estava treinando com o meu arco, como eu sempre faço. Quando começou, uma gritaria. Estava dizendo... Por que ele está smurfando pelos pulmões? Ai, é ensurdecedor. Desculpe, todos os Smurfs estão na barragem. E não é fácil fazer minha poção revitalizante com o bebê correndo por aqui. Vou nessa. Espera, Tormenta. Já que você está aqui, será que você pode cuidar dele? Por favor. Mas eu não sei esmurfar bebês. Sei que você vai se sair bem. Desculpa, mas não posso. Preciso treinar para minha competição de arco e flecha. Vamos, você não precisa treinar arco e flecha. Você é a melhor. Mas se quero continuar sendo a melhor, eu preciso treinar. Até mais. Ei, bebê, para. Nada de esmurfar nas suas mãos no meu caldeirão. Toma. Olá, meus pequenos Smurfs. Está na hora de tomar um pouco da minha poção revitalizante. Mas, papai Smurf. Tô tão esmurfado. Tome um golinho desta poção. Ela vai fazer você se sentir jovem de novo. Opa, eu quero um pouquinho. Eu também. E um pra você. Me dê um pouco. Eu não gosto de ficar cansado. Não está tão ruim, mas tem um gostinho diferente, não tem? Sem dúvida, tem um gostinho diferente, não é? Como assim, gostinho diferente? Ei, volta aqui, bebê. Não, eu não quero brincar agora. O que foi isso? Santo Smurf! Smurfete? Gênio? Fominha? Todos se transformaram em bebês? Papai Smurf, é você? Será que foi a poção que... Cuidado, Harmonia! Robusto, não pega esse peso! Gênio! Volta aqui agora! Ufa! Estão todos aqui. Agora não se mexam. Tenho que Smurfar uma solução. Vou descobrir alguma coisa no laboratório do Papai Smurf. Hã? Aí! O que está Smurfando aí? Os bebês não podem ficar aqui fora. Nem você, Papai Smurf. Hã? Pra onde é que eles foram? Hã? O que você está Smurfando aí em cima, Robusto? E você aí? Sai desse trator! Não! Para com isso! Eu mandei sair desse trator! Gênio, Smurf a da frente! Todos de castigo. Ponto final. Está começando a me dar nos nervos! Pronto? Pronto? Pronto! Por favor, para de chorar! Me deixa adivinhar. Você não gosta de mamadeiras. Mamadeiras! Mamadeiras! Os cem dormiram. Ufa! Preciso Smurfar um cochilo também. Aí, seu Smurf malandrinho. Está na hora do soninho para você também. Oh, não! Não chora! Por favor, você vai acabar acordando... Já chega! Não consigo fazer isso sozinha! Vou ir como o vento e Smurf isso para a Vila das Meninas. Vamos, bebê! Dê espaço para ela! Obrigada! Dorme! Meninas! Obrigada por virem tão rápido. Aqui está um pesadelo. Tem certeza? Esses bebês parecem tão fofos! Muito, muito lindos! Os bebês são fáceis de Smurfar. Eu li um livro sobre educação positiva. Vamos fazer as coisas simples, brincadeiras, histórias... Faça o que quiser, Smurfler, contanto que eles não me incomodem. Eu tenho que Smurfar um antídoto. E lembrem-se, não percam eles de vista nem por um segundo. Principalmente esse. Vamos, bebês! Chega de Smurfar por aí! Vamos nessa! Um, dois, três! É isso aí! Vamos nessa! De novo? Vamos! Ai, não! Ai, não! Cuidado! Não! Para! Volta aqui! Tem que ter um antídoto. Mas qual deles? Já sei! E uma gota disso. E as bravas garotas Smurf derrotaram o feiticeiro do mal e libertaram os coelhos bondosos. Pronto! Foi uma ótima história, né? Aham! Parem de lá! Ah! Peguei vocês! Pega! Robusto, devolve pra mim! Técio! Técio! Eu não aguento mais Smurfar atrás deles. Mesmo eles tendo fofos, adoráveis e meigos. Acho que eu tenho uma ideia pra fazer os bebês ficarem parados. Nós vamos Smurfar as nossas melhores receitas pra um lanchinho. Vamos, lindinhos! Parem de brincar com a comida! Parem de brincar com a comida! Lili? Esmarflor? Não! Eu não aguento mais! Agu, agu. Por que estão me trazendo pra cá e eu já tentei de tudo? Está querendo me ajudar? É isso? Aham. Toma um gole, Papai Smurf. Talvez funcione. Desculpe, Papai Smurf. Estamos quase lá. Esse vai ser o certo. O quê? Nossa, que estranho. Nossa, eu não estou me sentindo muito bem. Que tal um jogo de smurf de bola? Tá bom. Que estranho. Ele está esmorfando uma chupeta. E você está esmorfando uma fralda. Ah, eles crescem tão rápido. Bom, está na hora de voltar pra barragem. Tormenta, será que pode cuidar do bebê? De um bebê só? Ah, sem problemas. Um dia das mães Smurf. Você sabe, Cruel? É dia das mães? Ai, como eu pude esquecer? Rápido, Cruel. Um presente. Eu preciso de um presente. Ah! Ah! Não posso nem confiar em você, sua bola de pelo miserável. Eu estou avisando. Se a mamãe não gostar do presente dela, eu vou dizer que foi tudo culpa sua. Hum, que belo Narciso. Esses lírios são muito cheirosos. Oh, Magnolia. Seu buquê é esmorfadoramente bonito. Não tão colorido quanto o meu, mas isso não importa. É, papai Esmã. Assim como não importa que o meu é mais cheiroso do que o seu. Ah, com licença. Deixem a beleza e a fragrância para os profissionais. Oh, que visão maravilhosa. Nossa, obrigado. Mas quanta gentileza. Solta o vaidoso da minha mão. É, peguei vocês. Isso vai render um belo buquê pra mamãe. Ah, lavei os pratos, tirei o lixo. Hora de varrer o chão. Mas o que será que deu nele? Eu nunca vi ele tão tenso. Acho que você esqueceu um pouco de poeira naquele cantinho ali. Ah, onde? Onde? Tudo tem que estar perfeito. Ah! Olá, mamãe. Ai, você tá atrapalhando. Ah, você não poderia ter pegado um morcego como todo mundo? Mas que cheiro horrível é esse? Ah, talvez as lindas flores que eu colhi pra senhora. Olha, aqui estão elas. Feliz dia das mães. Eu não gosto de flores, seu mané. Além disso, eu sou... Atchê! Alérgica! Você deveria saber disso, seu filho incompetente? E o que é isso, hã? O que eu vou fazer com esses gnomos terríveis? Você está obcecado por eles. Eu já me cansei disso. Eu vou lá pra cima tirar um cochilo. Quando eu descer, é melhor encontrar algo pra compensar isso. Sim, mamãe. Eu decepcionei ela de novo. O que será que eu vou fazer? Já sei. Eu vou brincar com alguns... Smegs. Isso vai me ajudar a pensar. Quem quer ser o primeiro? Espera. Eu tenho uma proposta pra você. Você nos liberte e em troca ajudamos você a organizar alguma coisa pra impressionar sua mãe. Até parece que eu não posso fazer isso sozinho. Você chama isso de travesseiro? Eu sei que você não gosta da gente, Cagamel, mas nós podemos te ajudar. Afinal, a nossa especialidade é fazer as pessoas felizes. Tudo bem. Primeiro, isso não vai ser nada fácil. Se você quiser agradar sua mãe, tem que ficar apresentável. Já que você é alto, tem que esmuffar as costas, colocar os ombros pra trás e sorria, santo Smurf. Mostre os dentes. Pensando bem, talvez seja melhor fechar a boca. E segundo, você deveria preparar para ela um jantar maravilhoso. Você só precisa de uma pintada de Smurf de açúcar e sua compota de amor ao Silvestre vai ficar deliciosa. Chega de me dizer o que fazer. Eu posso fazer uma sobremesa sozinha perfeitamente. Cuidado. Isso aí é pimenta em pó. E o toque final. Um lindo poema para sua mãe. Mamãe. Oh, querida mamãe. Eu te amo um pouco, poucão. Na, 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 na. E o que nós dissemos? Eu te amo muito. Oh, é claro. Muito, muitão. Não, não um pouco, não é? Oh, Gabi! É, sim, mamãe. Você durmiu bem, querida mamãe. O que foi? Tá com medo de mim? Oh, não. Só tô com a senhora. Eu tô com fome. Bom, já tá servindo, mamãe. Tá picante demais, tá picante demais. Tomou um chá de ervas pra acalmar a sua garganta. Eu não vou me arriscar tomando o seu chá. Não depois que você tentou me envenenar, seu mané. Desculpa, mamãe. Não, não, não. Eu falei pra eles marpar os ombros pra trás. Ai, se a mãe do Gargamel não ficar satisfeita, ele vai nos transformar em ração de gato. Gargamel, não esqueça o poema. Mamãe, oh, mamãe. Não tem ninguém tanto mal quanto essa senhorinha. Você é tão má quanto uma grande doninha. Você é um modelo de malvadeza. Seu cabelo é tão áspero. Salva pelo gongo. Olá, entrega para a senhora mãe do Gargamel. É pra senhora. É do Marmaguel, meu querido sobrinho. Pelo menos alguém não me decepcionou. Aquele pequeno Marmaguel me conhece tão bem. Se ao menos o meu filho fosse um feiticeiro de verdade como o meu querido sobrinho. Vamos, vamos dar uma volta. Tem algo cheirando mal nesse buraco. Mas tudo culpa de vocês, seus tampinhas azuis terríveis. Eu vou polverizar vocês. Ah não, eu sou muito bonito para ser polverizado. Nós erramos desde o início. O que a mãe do Gargamel quer é que o filho seja um grande feiticeiro. É claro. Precisamos ajudar o Gargamel a impressionar a mãe com um feitiço. É o único jeito de esmarfar para longe daqui. Alguma última palavra antes da polverização? Oh, que tragédia horrível. Se formos esmarfados e levarmos o segredo da poção do Mal Supremo com a gente. Mas Magnolia, nós não podemos revelar esse segredo pra ele. Seria terrível. Vai saber o que ele poderia fazer com o poder do Mal Supremo para impressionar sua terrível mãe. Tá bom. Eu não vou polverizar vocês desde que façam essa poção pra mim. Oh, que ideia mais terrível você teve, Gargamel. Tudo bem, então. Ela estará pronta em uma hora. Uma hora? Isso é muito tempo. A mamãe vai voltar a qualquer momento. Distraia ela com os feitiços falsos do mal. Ah, é? Eu posso ser a vítima. Ai, por favor, eu tô fazendo aulas de atuação com o poeta. Por que fingir? Eu conheço um montão de feitiços do Mal Terríveis. Feitiços falsos. Ou você não vai ter a poção do Mal Supremo. Fechado. Eu tenho uma surpresa pra você, mamãe. Eu tenho certeza de que a senhora vai adorar. Estou trabalhando nos meus feitiços do mal. Permita-me demonstrar com esse smurf. É o que vamos ver. Sufimenta. É viluz e dolores extremos. Oh, Celso. O que está acontecendo comigo? Estou sofrendo tanto, tanto. Por dentro. A senhora gostou? Espera, mamãe. Eu posso fazer mais. Sério? É bom, não é, mamãe? Minha nossa. Eu subestimei você. Eu sempre pensei que você não valia de nada, mas você pode ser um bom feiticeiro, afinal. Talvez até tão bom quanto o Mário Maguel. Ah, abraço. Não, não, não. Nada de abraço. Cargamel, está pronta. A poção está pronta. Que poção? Mamãe, eu tenho uma grande surpresa especial pro dia das mães. Essa poção dá o poder do Mal Supremo para quem a bebe. Toque nisso. O poder do Mal Supremo é o meu presente. Tudo bem, mamãe. Está funcionando, mamãe? Sim. Obrigada, meu querido filho, que eu amo tanto. Venha aqui me dar um beijo. Mamãe? Obrigado. Beijo? É sério? Oh, sim. Obrigada por esse lindo presente. Venha me dar uma beijoca caprichada na sua mamãe, querida, meu bebê. O que deu em todos vocês? Ai, socorro! Nota aqui, Carg. Deixa a mamãe te beijar. Vem dar uma beijoca caprichada na mamãe. Isso é na hora de esmurfarmos daqui. Pronto. Uma grande beijoca. Papai Smurf, eu acho que nós esmurfamos a poção errada. Minha nossa, que pena, Magnória. Nós demos a poção do Supremo Amor. Um beijo. O que é a mamãe querida? O que é a mamãe querida? E aí, ranzinza? Bom dia, flor do dia. Eu preciso pegar a luz da manhã. Eu? Eu não gosto de ser acordado. Muito menos, senhor. Vamos, minhas inspirações. A grande arte não pode esperar. Não se sentem mais criativos de manhã, porque eu me sinto. E agora, minhas inspirações. Eu tô pronto pra pintar. Momentos assim exigem medidas desesperadas. O que foi isso? Um monstro? Foi mal, queridos Smurfs. Mas essa luz não vai durar pra sempre. Em seus lugares... Hum... Tem coisa errada aí. Prontinho. Tá bem melhor. Lembrem-se. Eu preciso de vocês paradinhos. Que barulho é esse? Por favor, mantenham suas poses. Precisam ser como estátuas. Pintor, quanto tempo mais temos que posar assim? Uma hora, duas, talvez seis. Voltem aqui. Seis horas não é muito tempo pra uma grande arte. Ai... Agora eu nunca vou terminar minha obra-prima. Ora, por que você não pinta outra coisa? Não precisa ter medo. Você é um artista, certo? Eu? Ah... Sim. Eu sou pintor. Eu posso te dar isso se você quiser. Me dá isso. Ah, sim. Sua arte é muito expressiva. Eu acho que você é um gênio. Uau! Isso significa muito pra mim. Fico feliz que alguém finalmente aprecia a minha arte. É por isso que eu quero que pinte meu retrato. Eu? Pintar o seu retrato? Você terá uma linda modelo pra variar. E eu posso ficar em uma pose por mais de seis horas. Desafio aceito. Vai ser a minha obra-prima. Temos um acordo? Vamos, então. Onde está o pintor? Não sei. Achei que estava atrás de nós. Olhem! A mãe do Garganel está com o pintor Smurf. Ai, não. Temos que avisar o papai Smurf. Prontinho. Obrigado. Por favor, sente-se. Ah, em casa finalmente. Tivemos sorte hoje, cruel. Vou fazer uma bela sopa de cara... Mamãe, o que a senhora está fazendo aqui? O que é que estou fazendo? É óbvio. Estão pintando o meu retrato, seu bocó. Seu retrato? Um smurf? Um gelo! Agora seja o bom menino e ouça a mamãe. Se você tocar num fio de cabelo do artista, será castigado. Boa tarde, Gargamel. Sabia que a luz na sua casa é maravilhosamente dramática e misteriosa? E favorece muito o meu rosto. Permissão pra me mover, ó brilhante? Uhum. Meu querido filho bocó, essa pintura será meu presente pra você. Você pode pendurá-la em cima da sua lareira pra que nunca esqueça o quanto adora sua amada mãe. Tá bom, mãe. De nada. Agora, se quiser se mover enquanto o meu retratista azul está aqui, teremos algumas regras básicas. Você não pode me colocar em uma poção e nem seu gato me destruir. Me entendeu? Eu vou colocar você no meu caldeirão. Fique congelado, então. Mas vamos ver se você gosta disso quando precisar usar o banheiro dos meninos. Você é um monstro, mamãe. Obrigada, querido. Significa que você desiste? Tudo bem. Muito bem, então. Agora vocês dois pro canto. Assim está melhor. Então, onde estávamos? Smurf pra mim, seu sorriso mais bonito. Ai. Ahn... Vamos tentar outra coisa, tá? Perfeito! Esquece. Escolhe a sua própria pose, tá legal? Para! Perfeito! Não se mexe! Sério? Posso ver? Eu mandei não se mexer! Seja paciente! Está demorando mais do que eu esperava! Eu vou pegar ele primeiro! Me solta! Ah, você trapaceou, Cruel! Ele era meu! O que está fazendo, seu gato? Pobrecinho! Ele te machucou? Eu estou bem, só que... Uh! Você comeu atum no almoço, não foi? Já te empalvado e fique aí fora! E agora podemos voltar ao trabalho! E você volte para o canto! Quando eu penso nas coisas horríveis que a mãe do Gargamel pode esmarfar com o pintor... Não se preocupe, Smurfette! Quando chegarmos ao Gargamel, você cria uma distração e aí eu... Ah! 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 Carro! Gargamel! Smurfs! Ser Natal! Ah, não! Ele não pode fazer isso! É claro que eu posso! Seus amigos manés não estão protegidos pela minha mãe! Ela está te protegendo? O pintor é meu retratista! É! Ela disse que eu sou o favorito dela! O quê? Mas eu pensei que eu fosse seu favorito, mamãe! Claro que... Não! Parou! Ou o seu filho liberta os meus amigos agora, ou eu não vou terminar o seu retrato! O quê? Solte essas coisas azuis agora! Sem chance! Eles me pertencem! Fui eu que encontrei eles! Eu mandei soltá-los! A senhora não pode me obrigar! Isso mesmo, bom garoto! Ela é uma mãe terrível mesmo! Considerando tudo, o gargamel se saiu muito bem! Pare com essa bobagem! E assim que meu retrato estiver pronto, te dou pintor e os outros! Vamos fazer um trato! Termine o meu quadro e eu prometo libertar seus amigos e podem ir em segurança! A menos, é claro, que você prefira deixar sua obra primina acabada de novo! O quê? Uma obra de arte tão bonita! Seria uma pena, não seria? Bom, tudo bem! Mas só com uma condição! O gargamel deve posar com você! Pra eu poder ficar de olho nele! Ai! Eu mandei ficar lá fora! Solta ele agora mesmo! Eu tô ficando cansado disso, viu? Isso vai te ensinar a não me desobedecer! E você, faça o que eu mandei! Pose comigo! Sim! Mamãe! Agora que todos estão sãos e salvos, vamos voltar ao trabalho! É claro! A grande arte não pode esperar! Pintor! O que você tá fazendo? Você acha que a sua arte é mais importante do que a gente? Ela é perigosa! Hã? 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 É, tem razão, Papai Smurf! Eu vou consertar isso! Hã? E eu sei como! Ha! Vamos começar de novo do zero! Boalá! Minha obra prima está completa! Não posso esperar pra... Mas o que é isso? Isso é fabuloso! Você tinha razão, esse Smurf bocó é um gênio! Olha mamãe, a cara que você tá fazendo! Seu filho ingrato! Ingrato? Mas eu amei o pato! Eu mal posso esperar para pendurá-lo! Espere até eu trovar você! Ai, meu presente! Hora de posar! Muito bem, pintor! Este é o seu melhor trabalho até agora! Tchau, Groel! Tivemos sorte em escapar desta vez! A grande arte sempre te liberta, papai Smurf! Eu não gosto de passarinhos! É muita sorte o senhor saber o remédio para sua voz perdida, papai Smurf! E o que a gente vai fazer sem os seus conselhos, papai? E como poderíamos dormir sem o senhor cantando as canções de Ninar? Ah, tem razão! Erro meu, papai Smurf! Essa não é uma poção para curar sua voz perdida, mas é uma poção de troca de corpo, certo? Mas que Smurf você tá fazendo aqui? O laboratório do papai Smurf não é lugar para uma lagartixa! Show! E você também pode ir! Sai! Chispa! Antes, comece a esmofar em todo canto! O senhor tá bem, papai Smurf? Esmofou a cabeça, né? Com todo o respeito, papai Smurf, o senhor tá agindo meio estranho, não é? Puxa vida, o papai Smurf perdeu o Smurf! Ele acha que é um passarinho! Ei! Você vai quebrar tudo! Sai! Esse lugar não é um zoológico! Ai! Que passarinho agressivo! Já chega! Sai daqui! Vem, papai Smurf! Temos que te curar! Ei! Você viu isso, tonto? É, eu vi! O papai Smurf tá aprendendo a voar! Volta aqui, papai Smurf! Opa, parou! Vamos esmofar pro laboratório! Você pra fora! Vai esmofar outro, tá bom? Mas sou eu! Me mostra a fórmula pra esmofar sua voz perdida! Vem, quando? Devam,ASTIDH! Deuim?! senha! Tonto, para com isso! Que coelha da cuca, por acaso? Não, eu tô só brincando de galinha com papai Smurf! Ei, você! Cuidado que a tinta tá fresca, hein? Que passarinho estranho! E ele não consegue nem voar. Não. Como Smurfaram pelo nariz infeccionado, como curar um Smurf que pensa que é um dos doentes do Papai Noel, como remover escamas lagarto, ai, nada sobre perda de voz. Vamos chamar a Smurf Magnolia. Ela pode esmurfar algo com suas poções mágicas. Papai Smurf não gostaria que a Smurf Magnolia visse ele assim. É humilhante, né? Eu quero voar também. Dá pra se comportar, seu cérebro de passarinho? Desculpa. Tente se recompor, Papai Smurf. E aí, vamos chamar a Smurf Magnolia ou esperar o Papai Smurf colocar um ovo? Um ovo? Vamos ter uma galinha a beber, Papai Smurf? Ah, vamos chamar a Smurf Magnolia. Ah, minha nossa, você parece um pouco baqueado. Para sua sorte, eu estou aqui. Exatamente como eu suspeitava, dupla tensão na língua. Vamos precisar cortar. Não tenha medo, não tem nada para se preocupar. Aqui, esse tônico vai te deixar calmo. Ah, mas isso é horrível. Qual é que é o problema, doutor? Papai Smurf foi atacado por um passarinho. Pelo menos recuperei minha voz. E agora para o laboratório. Desculpe, senhora, mas não fomos apresentados. Para, isso faz cócegas. Muito bem, já chega. Desculpe, senhora, eu já lhe disse que não estava interessado. Não, espere. É tudo um terrível mal-entendido. Eu juro, eu Smurfei um frasco errado. Com a ajuda dessa poção de flor de jasmin, você terá sua linda voz de tenor de volta em um instante, Papai Smurf. Calma, não fique nervoso. Está pronta. Calma, não fique nervoso. É a primeira vez que as minhas pétalas de jasmin fazem isso. Precisamos de uma poção de tradução. Aparentemente, o Papai Smurf adora sementes de abóbora. Vem cá, Papai Smurf. O senhor não prefere Smurfar de um prato como... O Papai Smurf disse... Não toque nas minhas sementes sua cara de mirtilo. Ele disse que também tem um rosto de mirtilo e pelo... No bico? É por isso que a minha poção não funcionou. Esse não é o Papai Smurf, é um passarinho preso no corpo dele. Isso significa que eu expulsei o verdadeiro Papai Smurf com uma vassoura. Ele vai... Ah, eu vou esmanfar. Ai... Não. Espera. Isso é um mal entendido. Eu não sou um passarinho. Acredita em mim, eu sou um Smurf. Eu não sou... Não sou um passarinho. Eu sou um pássaro. Eu sou um passarinho. Ah, sei que Smurf, essa foi por pouco. Mosquito quer picar boca grande. Não, de forma alguma. Eu sou um passarinho inofensivo. Ah, passarinho falante tão bonitinho. Passarinho sabe cantar? Sim, é claro. Uma canção de Ninar, que tal? Ah, boca grande adora canções de Ninar. Mas como a gente vai encontrar o Papai Smurf? Nós vamos para o céu. Pra onde ele foi? Espero que ele não tenha sido atacado por um urso. O que eu vou fazer sem ele? Ai, Jenny, você não é a questão aqui. Ninguém vai destruir o seu precioso Papai Smurf. Tenho certeza que Lizzie Marfou algum ninho confortável. Olha! Vamos perguntar para aqueles passarinhos. Um ogro levou ele! Temos que ir para o covil do Poca Grande. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Vem Smurfar sua semente. Magnália, meus pequenos Smurfs nunca fiquei tão feliz em vê-los. Que estranho. Aquele passarinho fala como o Sr. Papai Smurf. Isso é engraçado. Ai, desculpa. Nós temos que realizar a troca do corpo enquanto o Poca Grande ainda está dormindo. O passarinho tem que estar ao lado do Papai Smurf quando eu Smurfar a poção. Cuidado! Vão pegar a gente se você não tomar cuidado. Fica parado! Agora se comporte, tá bom? Agora vem aqui. Não, mamãe, dá-me distante! Eba, eba. Eba, bala azul. Boca Grande. Smurf! O importante é que o Sr. recuperou o seu corpo, não é, Papai Smurf? Olha, eu não compartilho o seu entusiasmo, gênio. Tá bom? Olá! Eca, que nojento! Me ajudem, eu não consigo ver nada! Socorro, socorro! Poca Grande com fome! Ainda sobrou um pouco da poção. Vem, pessoal, venham todos aqui. Vamos recuperar os nossos corpos. Que bom voltar pros seus corpos, não é mesmo, pequenos Espartes? Tem razão, Papai Smurf, ser o gênio é muito chato, né? Volta, bala azul. Boca Grande com fome! Ah! Santos Caracóis! O que tá fazendo tão cedo, preguiçoso? Ué, tirar minha soneca matinal, é claro. Ah, com meu amado travesseiro. Santa Batata doce, preguiçoso. Ou cê pega num sono em qualquer lugar. O que é que tem de tão especial nesse saco de penas? É feito sob medida, com penas de cisne e aroma de salsa parrilha e... Vou me atrasar pra minha soneca. Em nome do caracol, esse sujeito pode pegar no sone em cima da cabeça do gargamel. Ei! Meu travesseiro! Ei, o que tá acontecendo? Tá na hora do almoço? É um desastre. Uma Smurf-tástrofe. Uma tragédia. Vamos lá. Smurf é o ponto. Eu tô com fome. É, eu perdi meu travesseiro amado. E foi por isso que você smurfou o alarme, preguiçoso. O senhor não entende, papai Smurf. Sem o meu travesseiro favorito, eu não vou conseguir dormir. Tudo bem, tudo bem. Calma, preguiçoso. Você está exagerando. Vocês três, ajudem ele a adormecer enquanto os outros procuram o travesseiro. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Acompanhe, preguiçoso. Um, dois, um, dois. Vamos lá, preguiçoso. Quando você cansar, vai adormecer fácil. Smurf nos meus olhos. Você tá cansado. Suas pálpebras são tão pesadas. Você tá adormecendo. Acho que não funcionou. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Vamos! Quanto mais rápido você correr, mais cansado vai ficar. Confie em mim, preguiçoso. Ouvir música é um jeito ótimo de dormir. Um, dois, três. Hora de pensar! Eu tava pensando numa coisa mais leve, gente. Acompanhe, preguiçoso. E aí, eu que devia pegar no sono, tá legal? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Uh! 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 Oh! Oh! Uh! a cadeira do Papai Smurf com esse controle remoto de várias velocidades. Vai te embalar pra dormir como um bebê. Ninguém pode me ajudar a pegar no sono. Acho melhor eu achar meu travesseiro. É a sua vez, Gruel. Shark Mate, bola de pelo. Este castelo é mesmo um chiqueiro. Precisa de uma boa varrida. Vamos começar jogando fora essa coisa repulsiva. Não, não, Sr. Hugglesbottom, devolve. Então ficado, já cansei da sua atitude infantil. Tá na hora de você crescer. Mamãe, mamãe, por favor, devolve meu brinquedo fofinho, por favor. Por tudo que é mais terrível, o que eu fiz pra merecer um filho desses? Ah, não, não, não. Você tem razão, Cruel. Nós temos que salvá-lo. Eu estou indo, Sr. Hugglesbottom. Ah, ele cresceu. Ele deve ter caído em algum lugar por aqui. Olha ele ali. Eu nunca vou achar meu travesseiro. Eu estou esmorfando um cochilo. Eu acho que eu nunca vou conseguir dormir de novo. Eu não gosto que você não consiga dormir. Eu quero o meu travesseiro, amado. E eu não gosto que o bebê seja acordado. Ei, o bebê deixou cair o brinquedo fofinho. Hum, esse brinquedo fofinho é tão macio e cheira a salsa parrilha. Ai, dá vontade de tirar uma boa soneca. Então, eu tenho que devolver ele pro bebê. Eu, eu, eu. Fazendeiro? Vai embora, sua fera Smurf. Ei, não, volta aqui. Me devolve esse brinquedo fofinho. Eu, não gosto do bebê chorando. O que foi, meu amorzinho? O que foi que deu nele? O bebê pode chorar nas seguintes circunstâncias. Precisa comer, ser esmorfado. Precisa do seu brinquedo fofinho, dentes esmorfando. Cadê o brinquedo dele? Ninguém esmorfa. Você, vasculha a vila pra encontrar o brinquedo. E você, procura acalmar o bebê. Ah, o quê? Como eu vou esmorfar o lagarto certo? Ah, desculpa incomodar. Você viu um lagarto rosa com um brinquedinho fofinho? Hum, com licença. Desculpa, alguém? Ah, achei o brinquedo fofinho. Ah, não, volta aqui. Cadê ele? Ah, eu não consigo encontrar. Cadê você, Sr. Huggles Button? Me responde. Onde ele poderia estar? Eu quero o Sr. Huggles Button. Você achou ele cruel. Você é mesmo um gato incompetente. Selvagem ama mirtilos. Volta aqui agora mesmo. Me devolve esse brinquedo fofinho. Ei, eu tô te avisando. Smurfs da vila completamente malucos. Esse tem cheiro do preguiçoso? Espera. Silêncio. Ah, sai do seu brinquedo. Sua pera é horrível. Peguei. Aquele lagarto insuportável me deixou com uma verruca. O que é isso? O novo Sr. Huggles Button. O brinquedo fofinho. Venha, cruel. Vamos para casa. Smurfs da vila completamente doidos. Essa poção vai deixar o brinquedo fofinho do tamanho certo. Um toque de baba de ovo, uma pitada de pó de morcego e algumas lágrimas de crocodilo. Agora, cadê o meu livro de feitiços? Vamos ver. Quando tudo isso acabar, eu vou dar um cochilão. Agora vejamos qual é o encantamento. Cruel, seu bocó. Agora vou ter que começar do zero, seu saco de pulgas. Hum, é tão macio e eu tô com tanto sono. Solta o meu brinquedo fofinho, seu mané azul. O cargamel também tá tirando um cochilo. Ratinho malvado! Solta o Smurfs! O que é que é tudo isso? Não tente machucar Smurfs de novo. Meu travesseiro. Eu achei isso na floresta. Meu precioso. Enfim, juntos de novo. E este aqui? O que fazemos com ele? Eu conheço alguém que ficaria feliz de ter ele de volta. Por favor, bebê Smurfs, calma. Procuramos em todos os lados e nada do brinquedo. Procurando por isso? Muito bem, preguiçoso. Você salvou o dia. Ah, não foi nada. Papai Smurfs. Preguiçoso trabalhar duro. Merecer cochilo. Ah, 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 ah. E aí, ah, 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 ah ah, 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 ah ah. ah ah. ah ah. ah 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 ah